E aí lá rolou o quartetão. Como foi? Quartetão. Você? Neymar, Edescubi, mesma pessoa. Quem é o Edescubi? Você estava no meio da história? Quem é outra pessoa? Era uma mulher. Uma mulher da festa lá? É, da festa. Bonita? Gata. Gata. E como que foi? Como que é? Começa a beijar na boca? Começou que o quarto estava todo escuro. Gente, eu vou falar, não estou nem aí. Isso. Não tem aqui para falar. É isso. O quarto estava todo escuro e aí começou o Edescubi. Neymar, Neymar, Edescubi. Espera aqui, cara. Não, não, não. Como é que é? Eu não consigo nem falar. É que eu estou violado. Eu estou com medo. Eu estou com medo, gente. Você não tem medo, não? É que você está na profissão. Você está falando que o Neymar, Edescubi, o Pedrescubi ou o Neymar. Sim. É isso, Sofia. Você sabe que isso que você está falando é... É grave, eu sei. Sim, sim. Que isso vai cair para cima de você. Como sempre. Eu acho que você está falando a verdade. É mesmo. Eu não tenho medo. Isso foi quando? Durante a pandemia? 2020. 21, é. Foi em 2021, é dezembro. Não foi. Dezembro de 21. Isso. Meu Deus. Estou falando, só falta a gente. Falta vocês o quê, gente? Hã? Falta vocês o quê? Não, você não dá nos... Aí me chama. Me chama. Você é uma sintrometa, a vida de sintrom. Ah, não, me chama. Você vem aqui para se entrevistar, não? Me entrevistar também. Conta para a gente, já teve. E aí? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Obrigado.